Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Ferreira. Então pessoal, atendendo mais um pedido aí do canal, a nossa aula de hoje vai ser essa linda folhagem. O nome dela é Dracina Chocolate. Ela está muito linda, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe um like, compartilhe, que não é inscrito, se inscreve aí no canal que vai ter sempre novidade aí, tá ok? Vamos por materiais. Vamos utilizar uma tinta, fita crepe, cola, um palito para marcar, um pincel para pintar, tá ok? Um arame, a tesourinha e aqui está o molde. Eu fiz um molde grande e um molde pequeno, tá? E você vai utilizar também uma prancha ou um grill para você esquentar o seu EVA, tá ok? Então vamos por passo a passo. Eu vou usar aqui o EVA verde, você pode usar aí o EVA da cor que você tiver aí, tá? A gente vai pintar a folha toda, tá? De um lado, do outro e as laterais da mesma cor, então a cor do EVA não tem nada a ver, tá ok? Ó, o primeiro passo, nós vamos marcar e recortar. Eu vou fazer só duas folhas para mostrar para vocês que essa parte é fácil, né pessoal? Aí, feito isso, marcou, aí a gente vem com essa tesourinha aqui, ó, que faz duas marcas, tá vendo? Por isso que eu isolei ela aqui, ó. E aqui você vai fazer a nervura do meio da folha, ó, 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 desse jeito, tá vendo? Só isso. Aí, feito isso aqui, vamos pintar. Aí, com a tesoura aí, tá? Que eu esqueci de falar tesoura. Ó, você também pode pintar antes de recortar, tá? Eu acho mais fácil a gente pintar para depois recortar. É o que eu vou fazer agora. Você vai pintar aqui, ó, com essa tinta, a folha toda, tá? Tanto atrás, na frente e nas laterais também. Ó, essa tinta aqui, pessoal, eu fiz. Eu coloquei uma quantidade branca, a quantidade desse recipiente aqui mesmo, tá? Eu coloquei um pouco branca e o resto vermelha. Fiz ela bem vermelha e depois endosando com a bisnaga verde, tá? Se você for comprar tinta vermelha pronta e for fazer esse processo, eu não sei se o resultado vai ser o mesmo, porque eu nunca fiz, tá? Mas eu fazendo o meu vermelho, ficou desse jeito aqui, ó. Tipo um chocolate, tá? Então, pessoal, pintei. Aí, feito isso, ó, a gente vem e recorta, tá, ó. Recorta aí na marca certinha do molde, ó. Ó, pessoal, recortei. Agora a gente vai pintar essas laterais. Ó, pintei todo, tá vendo? Ó, não deixa aparecendo um verde nenhum, tá? Aonde tiver aparecendo, você vai e pinta, ó. Tá vendo? Então, pessoal, eu já pintei aqui a lateral, ó. O próximo passo agora, vamos frisar, tá? Ó, pessoal, eu já fiz aqui, ó, aqui pequena tem dez folhas e aqui tem quinze, tá? A folha maior tem quinze e a menor tem dez, tá? Ó, pessoal, essa folha aqui, ó, ela tá vernizada, tá vendo? Ó, tá vendo aqui? E essa não tá, só essa daqui, ó. Esse galho aqui que eu fiz também, ele está envernizado, tá? Porém, pessoal, eu não vou mostrar o passo a passo envernizando, porque o verniz que eu usei aqui não é o verniz, as meninas falaram aí no canal, tá? O verniz geral, em color, não é. Esse verniz aqui é um verniz que meu esposo tem aqui, que ele usa no carro e eu fiz um teste. Então, eu pedi pra ele pintar porque eu tenho alergia, tá? Por isso que eu tô assim, tipo, parecendo que eu tô gripada. É porque do verniz que ele usou lá fora e mesmo assim o fedor veio pra cá e eu fiquei assim. Por isso que eu não vou mostrar como fazer, tá ok? Mas aí, se você tiver o verniz geral, você pode fazer, porque essa folha, ela é bastante brilhante. Eu vou frisar aqui pra vocês verem, ó. Pra frisar é simples. Como for que eu fiz, antes de eu frisar ela, ó, antes de eu esquentar ela, eu fiz isso aqui, ó. Juntei as pontinhas e aí eu puxei, ó. Assim, ó. Tá, deixando a ponta, tá vendo? Ó. Eu fiz assim, por que que eu não esquentei? Porque a tinta, essa tinta, quando você esquenta, ela parece que fica mole. Gruda uma na outra e fica mostrando a cor do EVA normal, tá? Tipo verde. Então, eu não fiz isso, ó. Você esquenta e faz isso, ó. Só isso aqui, ó. Ó. Você esquenta dessa pontinha que você amassou assim, ó. Daqui pra cá, ó. E com isso aqui, ó, você faz isso, ó. Tá vendo? Ó. Ó como ela fica. Bem envergada, ó. Tá? Mas antes de esquentar, você faz esse processo aqui, ó. Ó. E também eu gosto de fazer porque ela não fica tão artificial, ó. Tá? Fica mais molinha, não fica amassada com marca de mão, ó. Aí, feito isso, eu vou esquentar aqui, ó. E aqui eu vou fazer assim, ó. Só isso, ó. Segura nessa posição aqui, espera esfriar um pouquinho, pronto, ó. Com esses dois dedos por baixo, ó. Esse aqui desliza por cima devagarinho assim, ó. Segura um pouquinho, pronto, ó. Ó. Tá vendo? Fica bem natural, sem marca, toda lisinha, ó. Eu vou fazer mais uma aqui pra vocês verem, ó. Você coloca ela aqui dentro e faz isso, ó. Tá? Faz assim, ó. Agora, cuidado, não vai esquentar demais pra colocar aqui dentro, não. Senão, você vai queimar isso aqui tudo que é sensível, né? Então, não esquenta muito. Não tem necessidade de deixar o EVA todo mole, não, ó. Baixa um calorzinho que você aguenta pegar. Tá? Mas antes, você faz isso, ó. Junta aqui a pontinha, ó. Certinha a pontinha, ó. E aí, você pega e faz isso, ó. Dá uma envergadinha aí, ó. Ó. Devagar pra não rasgar a pontinha da folha, ó. Ó. Bem pontudinha. Mais pontudinha que você deixar, melhor ela vai ficar, tá? E aí, você esquenta. Ó. E faz isso, ó. Pega assim, ó. E vira, ó. Vira umas três vezes aí que vai ficar na posição que você quer. Perfeito, ó. Ó. Aí, aqui, você pega e faz aquele mesmo processo, ó. Pega aqui, ó. E só segura, ó. Pronto. Já ficou, ó. Tá vendo? Ó. Aí, eu fiz todas as minhas folhas. E agora, o próximo passo, vamos armar, tá? Ó. Eu já fiz um aqui, ó. Pra adiantar. Tem que pintar a mesma cor da folha, o caule, tá? Mas eu vou fazer esse daqui, porque eu vou fazer três galinhos. Eu enrolei, ó. Uma tira de EVA no arame, pra ficar mais grosso. E aí, eu vou gastar menos fita crepe, né? Então, eu fiz isso aqui, ó. Ó. Aí, eu vou enrolar. Eu vou enrolar todo aqui, tá? E colocando cola, ó. Depois, quando eu terminar aqui, ó. Eu trago pra vocês verem, ó. Enrolei uma camada de EVA. Agora, eu vou vir com a fita crepe. E vou enrolar mais duas camadas, tá? E aí, a gente volta pra poder armar. Ó, pessoal. Enrolei, tá vendo? Aqui, agora, eu venho, ó. E pinto meu caule todinho. Vou pintar e volto. Ó, pessoal. Já pintei. Feito isso aqui, ó. A gente vai fazer o quê? Vai pegar uma das folhas pequenas, tá? E você vai enrolar assim, ó. Ó, com essa ponta pra fora, tá? Ó. Você vai fazer um cune, tá? Ó. Você enrola aqui embaixo. Ó. Não precisa ser tão apertado. Enrolei. Chega aqui em cima, eu vou botar uma pontinha de cola. Ó. Olha. Enrolei, tá vendo? Aqui, agora, eu vou tirar esse excesso aqui, ó. Tá? Ó. Ficou um buraquinho. Aí, eu vou pintar aqui, ó. Cobrir esse EVA verde. E aí, eu vou colocar cola aqui. E vou encaixar aqui dentro, tá? Ó. Ó. Ficando assim, ó. Tá vendo? E aí, feito isso, eu vou vir com as folhas pequenas, tá? Ó. Eu vou colocar um aqui do lado. E sempre intercalando, tá, pessoal? Ó. Vou colocar cola aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Um pouquinho em cima. Ó. Coloquei a primeira, tá vendo? Aí, eu vou vir com a segunda. Pode ser de frente pra outra, tá? Como se você estivesse armando uma rosa. Intercalando sempre. Aqui, eu não vou fazer o acabamento, porque eu vou colar uma perto da outra. Então, não vai dar pra ver isso aqui, tá? Mas, se você for fazer as folhas, armar as folhas um pouco distante uma da outra, Você, antes de você fazer, de colocar outra, Você pega a fita crepe, vai fazendo logo o acabamento e pintando, tá? Porque vai ficar mais fácil do que você botar tudo, Depois vir amassando a folha pra baixo pra poder fazer o acabamento. Tá ok? Aí, eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar cola. E vou vir, ó. Eu não vou intercalar bem aqui no meio, tá? Eu vou colocar, ó. Essa nervura da folha em direção da lateral de uma dessa daqui, tá vendo? Quando eu for colocar do outro lado, eu já vou colocar a nervura na direção dessa. Sempre trocando, ó. Vou colocar a altura aqui. Ó, a nervura aqui, ó. Tá vendo? A nervura da folha em direção à lateral dessa folha. Tá vendo? Aí, eu vou e coloquei, ó. Ó, colei, tá vendo? Eu coloquei nessa direção. Já nessa, eu vou colocar nessa direção, ó. Tá? Olha só, observa, ó. Vou colocar cola aqui. Ó. Aí, essa. Eu coloquei desse lado. E essa, eu vou colocar desse lado, tá? Ó. Ó. Olha só. Tá vendo aqui? Ó. Essa desse lado. E essa desse lado. Sempre assim. Você vai manter nessa sequência aí. Aqui, agora, ó. Aí, eu vou colocar aqui uma quantidade das pequenas. E depois, eu coloco uma quantidade da grande. Ó. Tá vendo? Aqui, agora, eu venho aqui, ó. Nessa direção. E quando eu colocar essa, eu vou colocar aqui, ó. Nessa direção dessa, ó. Vou colocar essa aqui. Olhem. Coloquei essa. Coloca um pingo de cola de cada lado e um na ponta. Ó. Tá vendo? Coloquei nessa direção. Agora, eu vou vir nessa, ó. Nessa. Aqui, ó. Colocar assim pra ver se vocês verem direitinho. Ó. Coloco aqui, ó. Na direção, ó. Tá vendo? Aí, eu venho, colo. Ó. Como tá ficando, ó. E aí, você vai colar ela até embaixo nessa sequência. Eu vou colocar as pequenas. Na hora das maiores, eu volto pra vocês verem. Ó, pessoal. Olha. Coloquei, tá vendo? Ó. Agora, eu vou colocar as maiores, tá? A mesma sequência. Sempre intercalando, tá? Aí, eu coloco aqui, ó. Ó. Vou intercalar ela aqui agora, tá? Sempre do ladinho. Então, pessoal. As maiores, é o mesmo processo, tá? Ó. Então, eu vou colocar aqui. E volto pra vocês verem, tá? Ó, pessoal. Coloquei. Aqui, agora, eu vou fazer esse acabamento, tá? Vou isolar de fita crepe. E depois, eu vou vir com a tinta, pintando, ó. Pra ficar tudo de uma cor só. Ó, pessoal. Fiz o acabamento. Ó. Olha, pessoal. Ficou desse jeito, ó. Eu vou colocar no vaso aqui e trago pra vocês verem, tá? Então, pessoal. A nossa dracina chocolate ficou desse jeito, olha. Espero que vocês gostem. Se vocês gostar, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve, tá ok? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.